Não se preocupa novinha, que a social hoje é lá em casa E passa batom na boquinha, pra deslizar e deixar a pica manchada Não se preocupa novinha, que a social hoje é lá em casa E prepara a pepequinha, porque mais tarde ela vai receber vara Pode se jogar novinha, mas vem despreocupada Que hoje a noite é nossa e o frevo é lá em casa De começo é três beijinhos e depois é várias dedadas E no final da noite a pepeca tá que nem brasa Gemendo no meu ouvido de tanto tomar facada Não, não, perdoa, não, já tô colocando na mala Relaxa, fica tranquila, abre bem e se prepara Essa é a primeira vez que tu senta com o cu na vara Não se preocupa novinha Não se preocupa novinha E a social hoje é lá em casa E passa batom na boquinha, pra deslizar e deixar a pica manchada Não se preocupa novinha E a social hoje é lá em casa E prepara a pepequinha, porque mais tarde ela vai receber vara Pode se jogar novinha, mas vem despreocupada Que hoje a noite é nossa e o frevo é lá em casa De começo é três beijinhos e depois é várias dedadas E no final da noite a pepeca tá que nem brasa Gemendo no meu ouvido de tanto tomar facada Não, não, perdoa, não, já tô colocando na mala Relaxa, fica tranquila, abre bem e se prepara Essa é a primeira vez que tu senta com o cu na vara Não se preocupa novinha Música 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 Tchau, tchau.